Ganhou, levou. Olha a Rosana aqui. Tudo bem, Rosana? Próximo microfone aqui, meu amigo Luiz. Segura aqui. Primeiras visitas. O Luiz já é de casa, já. Dona Rosana, parabéns. Obrigada. Estava esperando, porque você digitou mais de uma vez 1469. Eu confesso que há muito tempo, né, a gente vem tentando, né? Nesse número? Sim, eu venho tentando bastante, né? Bastante tempo, né? E ontem aconteceu, né? Fiquei até sem acreditar. Anota aí, né? 14, 06, 09... É, vou fazer um joguinho aqui. Vou fazer um negócio aqui. Não vai me copiar. Rosana, e aí? Estava assistindo? Sim, todos os dias eu assisto. Aí aquele animal de grande porte falou assim, para na Rosana, você falou assim, sou eu? Foi ou não foi? Sim. Conta pra gente, e aí? Sim, foi uma emoção muito grande, né? Assim, porque faz tempo que a gente vem tentando, né? Quando abriu? Nossa, maravilhosa. Sem explicação. Sim, eu não esperava na hora, você viu. Que coisa. A Rosana mora onde? Na Vila Piloto. Muito bem, dona Rosana, Vila Piloto, que acompanha todos os dias o TVC. Todos os dias. Muito bem. Você estava falando, inclusive, como que é bonita essa Mari Verdad, né? Olha só. É a Mari Verdad. Você vai falar com o amigo Luiz, por favor, passa o microfone para ele. Grande Luiz da Vila Osmariano. Bom dia. Que trezentão, hein? Trezentão. Saiu, hein? Sorte está grande, hein? Está aí essa mulher de sorte aí. E aí, o que você vai fazer com essa bolada? Esse é para o mercado. Esse é para o mercado, né? Olha, vai no mercado. Isso aí. Não, não é aí, ó. Já está aqui, ó. Estou entrevistando já. O senhor, inclusive, passa no departamento de jornalismo, que a dona Kelly já está preparando a sua reportagem para hoje à tarde, tá bom? Sim, vai fazer a reportagem. Luiz, é uma satisfação muito grande para a Loja dos Marianos também estar participando dessa promoção e poder aí contemplar mais uma telespectadora ouvinte desse programa. Isso, com certeza. Para nós é uma alegria, né? Trazer eles aqui, eles ficarem felizes aí com o prêmio e cada vez mais a gente trazer essa alegria para o povo do Três Lagosense. E o Dona Mari? Pois é, não. E o Luiz traz alegria, ele traz, que é mais dinheiro, promoção, novidades. A Tati também está aqui, ela trouxe o Luiz e nós ficamos muito, muito felizes, né? Então é um trazendo o outro aqui. Deixa eu falar novamente aqui com a Rosana, passo o microfone para ela. Rosana, quem que está acompanhando você aqui hoje? Meu esposo, o João. Ô, João. Oi, João. Oi, João. A mulher está aqui toda elegante. Olha o cabelinho lavado, presentão no bolso. Oi, João. É, João, já sabe, né? Ainda bem que ela já falou que os trezentão eram do mercado, porque senão o João ia querer presente no dia dos namorados. É do mercado. Tudo? É, um pouco, um pouquinho. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, sexta-feira, 26 de maio, vou te contar uma historinha rapidinho. Fim de mês, é a última sexta-feira do mês. O cartão de crédito está berrando, está assim, urrando, está no doce. Certas pessoas, certas pessoas, vocês acham que vai, vai. Certas pessoas. Gente, a Rosana está aqui conosco, ela acertou os quatro dígitos da promoção O Cofre, o número foi 1469. Esse número tem algum significado? Não? Só se juntou? Aleatoriamente. Sim. Eu anotei, ó. Né? Eu anotei, 1469, dá pra fazer um negocinho aqui. Vou fazer um negócio. Rosana, parabéns. Ah, não, parabéns. Entrega o dinheiro pra ela, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá de trezentos reais. E, ó, tem novidade, viu, Israel? Deixa eu segurar pra você. Não, deixa que eu seguro o dinheiro pra você, hein? O que você quer segurar? Olha só, o dinheiro, você tá... Ai, ó, quer segurar o dinheiro, viu? Tá aí, ó. Trezentos reais. Muito feliz. Muito bem. Luiz. Passa o microfone pro Luiz, porque, olha, o Cofre continua. Continua, Senhor. E o Luiz tem novidade, né, Luiz? Com certeza. Muita novidade. O Cofre tá... Já recetamos o Cofre, já tá saindo um novo número, tá? Um novo número. Um novo número, já pra ficar um pouquinho mais fácil. Tá, mas então o pessoal que tá aí em casa hoje pode participar. Vou aproveitar que a Rosana tá aqui. Escute bem o número e depois você fala só pra mim, tá? Então você vê assim. Vamos lá, Luiz. Luiz, um novo número, então, nós já podemos falar? Já pode falar. Pode falar, pode, diretor? Podemos falar um novo número. Olha lá, ó. Maravilha. Isso aí, ó. Tá aparecendo aí na telinha, pessoal. É o número zero, tá? É o primeiro número, o número zero. São quatro dígitos. São quatro dígitos. E a dica dessa nova fase do jogo aqui, do game aqui, é o número zero. Número zero. Então começa com zero. Exatamente. Começa com zero. E começa a partir de segunda-feira. O pessoal já pode ir participando hoje. Hoje. Mandando, mas o primeiro, as três primeiras tentativas serão na segunda-feira. E, ó, Israel. Ah, pera aí, Rosana, pode falar. Sério. Ó, mas o que é isso, Rosana? É só você. Que menina, hein? Israel, a gente começa o cofre com cem reais, certo? Cem pila, pra você. Errado. Segunda-feira a gente começa o cofre com o quê, Luiz? Duzentos reais. Dobramos aí a banca. Tá vendo, Israel? Você tá vendo? Olha, sexta-feira. Já começou com duzentos. Já começamos com tudo. Ó, tá aqui, ó. Duzentos reais. O lobo-guará. Rapaz, nunca tinha visto aqui, ó. Ah, para, Israel. Você tem um monte no seu bolso. Quer enganar quem? Eu não sei quem que o Israel quer ganhar. Quer enganar? Esse aqui é seu, tá? Esse aqui é pra pegar. Pega, Rosana, senão eu vou levar pra casa. Então, segunda-feira. Segunda-feira. Ó, Luiz, mas você tá bonzinho, hein? Tá vendo? Eu vou passar na Lojas Mariano, eu quero essa bondade também, viu? Isso aí. É, isso aí. Segunda-feira. E é exatamente isso que nós vamos falar. Passe lá na Lojas Mariano. Porque agora, gente, o sorteio também acontece por lá. Lá tem o QR Code, não tem? Tem o QR Code, pessoal. E aí fica tudo mais fácil. Tudo mais simples, mais fácil, mais prático. Você pode aí levar, então, já duzentão de início. Muito bem, gente. O cofre com o apoio das Lojas Mariano. Endereço da Loja Mariano? Avenida Antônio Trajano, 582 no centro. Encontra de tudo. De tudo. Mais de 10 mil itens pra sua alegria. Olha aí, gente. Então não perca tempo. Vai na Loja Mariano, faça a sua compra. Já pede pra menina do caixa. Dá o QR Code que eu vou me cadastrar na promoção O Cofre. Segunda-feira já valendo. Acerte os quatro dígitos da senha. Já tá valendo duzentão, hein? Pois é. Você pode comentar hoje. Você pode ir lá também, viu? Lá nas Lojas Mariano hoje, fazer a sua compra. O primeiro dígito é o dígito zero. Isso aí. Muito bem. Muito bem.